Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo Manhã já está no ar. Um estudante foi preso suspeito de roubar celulares dos professores da escola onde ele estudava. O crime aconteceu às 7 horas da manhã. Rafael da Silva Oliveira conseguiu entrar na escola porque era ex-aluno e foi direto para a sala dos professores. Ele levou celulares e um relógio. Ele adentrou a escola municipal Plínio Coelho com a intenção de realizar um roubo. Esse roubo foi feito junto à sala dos professores. As vítimas são professores, são três professores, dos quais foram levados três celulares e um relógio. O diretor do colégio já havia denunciado algumas ações suspeitas do jovem. Para a polícia, o crime foi cometido por vingança. O autor, em seu depoimento, ele afirma que realizou o roubo por uma retaliação ao diretor da escola, tendo em vista que ele é ex-aluno da escola e o diretor, toda vez que o via próximo à escola, já sabendo dos maus antecedentes dele, sempre o denunciava para a polícia. A escola não tem vigia, mas as câmeras de segurança registraram toda a ação de Rafael. A direção do colégio acionou a polícia, que logo conseguiu prender o assaltante. Rafael foi preso na casa dele, que fica perto da escola. Agora, vai responder por roubo majorado. A lei orçamentária já é discutida na Assembleia Legislativa. É ela que define os gastos para o ano que vem. A preocupação do governo é com a queda na arrecadação. As discussões avançaram. O governo quer garantir recursos em torno de 16 bilhões de reais e tem o apoio da maioria dos parlamentares para aprovar a lei orçamentária para o ano que vem. O governo tem a prioridade, que é equilibrar as contas. Para isso, ele reduziu o orçamento de várias secretarias para readequá-los, em cima da estimativa, que a previsão para esse ano já é bem menor do que o ano passado, já um bilhão de reais a menos. A arrecadação deste ano deve fechar em cerca de 14 bilhões de reais. Para a oposição, é o indicativo de uma recuperação financeira. A preocupação da bancada que faz oposição ao governo é com a redução dos recursos em algumas áreas, como a produção rural, saúde e meio ambiente. Mesmo que a gente aceite a argumentação de que a receita tem que ser adequada e, portanto, vai diminuir o orçamento, porque a receita tem uma projeção de queda de 8%, diminuir 16% o recurso da saúde é um contrassenso. O orçamento para a saúde deve reduzir em 15%, o de meio ambiente em 33%. O projeto ainda está na fase de emendas e deve passar pelas comissões de finanças e Constituição e Justiça. A lei orçamentária define os gastos do governo para o ano que vem e deve ser votada antes do recesso legislativo em dezembro. Na Câmara, os vereadores da base aliada do governo, que foram reeleitos, já planejam conquistar novos apoios ano que vem. Poucos vereadores estiveram na Câmara, mas o discurso por aqui é votar todas as pautas deste ano e entrar 2017 sem pendências. A partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, a Câmara Municipal de Manaus terá 20 novos vereadores, uma renovação de quase 50% da casa legislativa. O desafio da base aliada será conquistar esses parlamentares que vão ajudar a compor o plenário aqui da Câmara. Para o vereador Felipe Souza, do PTN, da base do prefeito reeleito Arthur Neto, essa será uma tarefa mais fácil do que se imagina. Quando o prefeito apresentar aqui na casa o programa dele de governo, aqueles que têm um perfil de ser, a tendência de ser governista e se encaixarem no programa de governo do prefeito, achar que é o ideal para a cidade de Manaus, farão naturalmente a sua opção. Por outro lado, os opositores prometem ser atuantes e justos. Nos próximos quatro anos, nós teremos uma oposição muito mais firme do que tivemos nos quatro anos anteriores. No entanto, essa oposição tem que ser altamente responsável. Os projetos que forem de interesse da cidade de Manaus e para o crescimento da nossa cidade, eles devem contar com os votos de todos. Atualmente, 19 vereadores fazem parte da base governista. Para você apresentar uma emenda à lei orgânica do município de Manaus, por exemplo, você precisa de 12 assinaturas. Mas para aprovar no plenário, dá aprovação de 28 vereadores. Então, vai ter muita negociação e isso é bom. Isso é bom para a administração, isso é bom para a cidade, porque eu acho que a política e a gestão pública tem que se fazer com muito diálogo. A Câmara passa por mudanças, que vão do orçamento à presidência da Casa. A LOA, lei orçamentária, ainda está sendo analisada. Mas a expectativa é de que esse recurso seja 0,5% menor do que o deste ano. Está tramitando nas comissões de Constituição, Justiça e Redação e mais finanças. Depois ela volta e na primeira discussão vai abrir para os vereadores apresentarem suas emendas. Terão um prazo de cinco dias para isso. A redução é preventiva. Nós já estamos no efeito da crise. E o prefeito, logicamente, sabe disso. E na corrida para a presidência da Câmara, o prefeito deve indicar um nome. E os vereadores votam se aprovam ou não. O perfil do próximo presidente é alguém que saiba se conectar com a prefeitura, com a cidade, né? E saiba gerir esta casa. Amigos e familiares do taxista Leonardo Mascarenhas, assassinado na semana passada, estão se mobilizando para arrecadar produtos infantis. As doações são para a esposa do taxista, que está grávida de gêmeos. A ideia foi desse grupo de amigas de Kathleen Caroline, que é a esposa do taxista morto. Ela está grávida de gêmeos e eles nascem em março do ano que vem. As doações começaram a chegar nesta terça-feira, na paróquia Coração Imaculado de Maria, bairro Morro da Liberdade. Roupas, fraldas e utensílios para bebês. A situação da mãe preocupou as amigas porque ela está desempregada. É uma situação bastante difícil, né? Porque uma mãe ficar desamparada já com um filho, já é difícil. Imagina com a chegada de mais dois. Então, ela não trabalhando, ela está recebendo a ajuda da família do Leonardo, eles que estão amparando. E acredito que os amigos e a família dela, nesse momento. Leonardo Mascarenhas, de 29 anos, foi morto na madrugada do último sábado, com um golpe de faca no pescoço, enquanto fazia uma corrida no bairro Coroado. Um adolescente de 17 anos confessou o crime, alegando não ter dinheiro para pagar a corrida, de 35 reais. Ele foi ouvido e depois liberado. Agora aguarda decisão do Ministério Público sobre uma possível internação. Leonardo foi o quarto taxista morto, esse ano, aqui na capital. Ele ainda deixou outras três crianças. Nós estamos recebendo fraldas de todos os tamanhos, utensílios e acessórios para o bebê. Tudo que o bebê precisa, nós estamos recebendo. Então, nós até agradecemos, porque as pessoas que estão nos procurando, elas querem doar e às vezes não tem como vir deixar aqui. Mas nós vamos buscar. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. A CIDADE NO BRASIL